Vamos olhar, então olha Mas o pé, gente É um monte de lado É pra cantar, hein? Sorria, hein, gente? Com o coração Com o meu falar Com o meu pensar Com o meu viver Com o coração Com o meu falar Com o meu pensar Com o meu viver Com toda a força que há em mim Quero louvar-te, Senhor Quero expressar todo o meu amor E alegrar teu coração Com o coração Com o meu falar Com o meu pensar Com o meu viver Com o meu coração Com o meu pensar Com o meu pensar Com o meu viver Com toda a força que há em mim Quero louvar-te, Senhor Quero expressar todo o meu amor E alegrar teu coração Com o meu pensar Com o meu pensar Com o meu pensar Com o meu pensar Como eu deixar, como eu viver Com toda a força minha Quero louvar-te, Senhor Quero expressar todo o meu amor E amelhar meu coração Como toda a força minha Quero louvar-te, Senhor Quero expressar todo o meu amor E amelhar meu coração E amelhar meu coração I amelhar meu coração E amelhar meu coração E amelhar meu coração Ar compliments, Senhor Adão, country Obrigado.